Chegando aqui no Aras, já ganhando presente, obrigada, Bia. Ai, meu Deus. Já ganhando presente, olha. Nossa, obrigada mesmo. O que ela tem? Ela tem um negócio de... Inflar o capô. Inflar o capô pra avião, pra dormir, né? Mas é onde? Cadê a bomba? Tem que ter uma bomba? Você enche assim. Ah, entendi. Olha esse presentinho de grego, gente. Errei o tamanho. Nossa, cara. Gente, quase serviu. Quase serviu, quase. Ah, obrigado pelo presente. Eu tô. Olha que trem interessante. Vira um travesseiro. Vai. Nossa, Betinha. Que top, obrigado. Chique, hein? No avião. Olha aí, cara. Nossa, bom demais. Virou um travesseiro.